A hora do moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há, Guanabara, satisfação em todos os sentidos, hidrotintas, sua história com muito mais cores, progresso logística, suas encomendas para o Nordeste em vinte e quatro horas e loja online Pitu, acesse loja ponto Pitu ponto com ponto BR e peça a sua resenha, se beber não dirija. Lá, 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 moção está no ar, a fuleraça aí vai começar, lá, 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 com alegria no coração, eu tô ligado na hora do moção. Chama, chama, chama na grande papel! É, hoje você vai descobrir que o único sonho seu que se realizou foi o que você tava sonhando que tava mijando. Acordou todo mijado. Esse sonho aí se realiza direto, não é não? Hoje tem muita pegadinha, muita fuleiragem, você não pode perder nem por 100 uma cocada. E hoje a nutricionista Camila Cunha de Pedreiro vai ensinar a emagrecer sem fazer dieta. É só você se apaixonar pela pessoa errada. Aí pensa que você fica só o couro e o osso, leva lá no chifre, pega o apetite, fica bem magno. Zap Zap do moção! Vamos ver o Zalou que tão chegando aqui no programa, vai! Arroca! Boção, aqui, sou Gisele. Manda um abraço pro povo de Sergipe. Alô, Sergipe, abençado! Esse estado que eu amo, Sergipe, é potência. Ela é uma príncipa, mulher que tá mais sumida que fã do RESTARC. E aí, Boção, meu amigo, boa noite. Aqui é o Damião de São Vicente, São Paulo. Manda um abraço aí pra todos os porteiros e zelador de todos os condomínios desse Brasil inteiro, meu amigo. É, abraçando a todos os porteiros e zeladores em todo São Paulo, nordestino, é quem manda, é potência. É o homem que decorava o discurso de Pedro Bial pra conquistar o coração de uma boneca inflável. Alô, meu amigo Moção, nós escutamos você todos os dias. Isso, aqui é a Flávia, aqui, da Taboca, do Estrito Taboca Parato. Manda um alô pra nós aí, Moção, pra galera aqui. Um abraço. Abraço, príncipa! Eita, bexiga Taboca, um cheiro bem grande. Ela que é mais importante que balconista de cartório. Boa tarde, Moção. Aqui é a Danilo de... É Vitória de Santo Otão. Manda um alô aí pra gente aqui de Daniel da Água. Tamo junto. Chama, 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 chama Danilo. Bora, Daniel, potência, o homem mais rodado que catraca de oimbos. Moção, aqui é Carla de Maceió, Lagoas. Manda um alô pra mim, pelo amor de Deus, que eu já falei tanto e você não me escuta, Moção. Carlinho, um cheiro bem grande pra você. Ela que é o lenço umedecido que tirou o grude do pescoço da rainha Elizabeth. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais. Acabo com esse negócio de dizer não, Moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena. Espeite a polícia, se oriente, pinte com hidrotintas e se supraenda. Vá por mim? Eu falei, hidrotintas. Quem tem tinta até no nome é outro nível. Não é não? Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso chama, Chama na hidrotintas, papai! Moção Notícia Notícia em primeira mão, conteúdo de relevância. É verdade, coisa muito importante. Será, hein? Na Taverneck brinca e diz que baixinha não deve botar a mão na cintura. É claro, que já é baixinha. Aí bota a mão na cintura, fica igual uma xícara. É que ela não é baixinha, ela é compacta. É tudo de bom, num só lugar. É não, né? É redução, é. É claro. Arrocha no 69! Eu moro aqui na França, ele acompanha aqui pelo Instagram, mas aqui tá com dor de que chove direto. Tu me diga aí como é que a gente faz pra parar essa chuva, rapaz. Me diga. Beijo! Sim, eu já vi que tu virou francês, é mesmo. Tá até com medo de chuva. É não? Olha aí. Porque são três bichos que têm medo d'água. É bode, francês e dono de chevete. Esse não foi. O que o chove se lasca. Inclusive, Catra, eu tô até seguindo um cheirinho dela, dessa menina da mensagem da França. Ela tá usando aquele perfume francês, o Katindé de Suvacou. Como é que ela vem? Exatamente. Exatamente. Vai pra Catarina, que eu sou de competida. Tem, 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 tem. Catarina. Eu sei que ela ganhou a viagem. Oi, oi. Home, 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 home. Alô. Alô, dona Catarina? É. Dona Catarina, a sorte acaba de bater na sua porta. A gente é da agência de viagem, PTP, e quer saber qual o melhor dia pra senhora viajar, o horário. A senhora pode levar, inclusive, um acompanhante nessa viagem. Não. Onde era, mais ou menos? Diga aí. Era uma viagem pra Nova York. Sim, viagem Maria. É longe, viu? Aí a gente queria ver com a senhora o dia melhor pra organizar, né? Porque vai o pessoal tirando foto, filmando a senhora saindo da sua casa de bicicleta, pedalando até Nova York. Não, eu quero não. Deus me livre, eu não quero não. Eu não gosto nem de viajar. Mas nem é de carro, não. É de bicicleta. Pior. Nem de carro, nem de bicicleta. Mas o pior, dona Catarina, é que a gente já botou rodinha na bicicleta, tirou as marchas, botou o paralama pra numelar, dois retrovisores e botou um decalque assim no quadro escrito peitica pra homenagear a senhora. Tela vergonha, que vergonha. Eu tenho vergonha de dizer comigo, não. Você é mais que ser vergonha. Ser vergonha? Alô? Alô? É a filha de dona Catarina? É, quem é que tá falando? Ah, então quer dizer que você é filha de peitica, né? Eu tenho vergonha, que é vergonha. Eu fico de rap... Ah, eu fico de você, seu feio. Mas tem faladora igual peitica. E você, viado, velho, sem vergonha. Ah, eu fico de rap... Não deu hoje ainda, não? Seu sem vergonha. Vem pra cá, pra gente fabricar um menino. Tenho vergonha, seu safado. Mas não traga peitica, não, viu? Ai, co... O que tu não comeu hoje ainda? Mas foi feijão, mas cadê peitica, hein? Tá no peito da sua mãe Eu tô ligado no programa do... Chama, chama! Ei, tá entregas em 24 horas pra todo o Nordeste? Então, vem pra Progresso Logística! Aqui, sua encomenda chega no destino muito mais rápido, com qualidade e segurança. É mesmo, é? É! Tradição de quem já faz isso há um tempão. E bate tempo nisso. Não, não? Aí sim! A Progresso Logística faz envio das suas encomendas pra sua casa, pras rodoviárias, pra sua empresa. Tá esperando o quê? Pega a sua encomenda e deixa aqui com a gente. Não demore, que aqui é 24 horas. Pense! Orra! Traga já a sua encomenda pra realizar essa experiência que é potência. Verdade! Entre em contato agora mesmo com a gente pela nossa central de atendimento da DD81-2121-9077 ou pelo site progressologística.com.br Chama... Chama a Progresso Logística! Agora é reclamação! Tem bronca pra resolver? Manda uma gravação agora! Grava aí! 8, 5, FDDD... 9, 9, 8, 4, 6, 9, 6, 9, 9. As broncas estão chegando! Chama! Eu já me estressei com pessoas que falam mal dos meus cantores tipo Jorge Matheus, Henrique e Juliano. Aí eu não gosto e eu me estresso. Isso é príncipa! Quem fala mal de Jorge Matheus faça como o celular Nokia Tijolão sem crédito. Nem ligue! Ora, rapaz! Quem fala mal de Henrique e Juliano faça como a vacina da gripe. Quem pegou, pegou! Quem não pegou não pega mais! Esse povo que fala mal deles é gente sem estudo, sem formação, que nunca foi nem à faculdade. Aí morre de inveja das duplas só porque eles são sertanejo universitário, hein? São notícia! Mais informação para você! Vai mudar na sua vida a partir de agora. Quer ver, a cunha? Ana Maria Braga fala sobre os alimentos que reduzem a vontade de comer doces. São eles! O chocolate, o doce de leite e o brigadeiro. pode comer, qualquer um passa a vontade na hora de comer doce. Mais uma, catraia! Nego do Morel diz as coisas que deixou de fazer depois que casou. Ó, e depois que casa, o homem não consegue fazer mais três coisas. O quê? Dormir na diagonal na cama, gritar gol numa quarta-feira à noite e vê a cor do ralo do banheiro. É só cabelo, pesco! chau, au, 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 almoção! Pigazinha do Moção! Chama, chama! Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular. É Pitú e Tira Gosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitú. Lá, você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis. Tem o kit caipirinha, Pitú Gold, Pitú Limão, camiseta, o boné da Pitú que é só o filé e muito mais. Então não perca mais tempo, acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. Com Pitú o futebol fica muito mais resenha. Siga Pitú no Instagram arroba Pitú e venha torcer junto. Chama. Chama na Pitú, papai. Deixa eu pegar lá. Eu quero ver o que porquê também. Exatamente. Eu quero ver o que porquê também. Será, hein? Eu vou cantar a Joana conhecida como Jégui Manso. Jégui não. Jégui não. A gente não. Tá lá. Home, home, home. Alô. Com certeza. É isso aí. A mulher paga a bíblia pro homem, né? O homem que deve pagar pra mulher. Então, pelo que eu vejo, Dona Joana, a senhora não concorda em a mulher pagar a conta pro homem, né? Não concordo. Mas a senhora é casada, né? Sou. E seu marido sabe que você é Jégui Manso? Sei não, filho da p***. E cadê Jégui Manso? Cadê o p***, não? Jégui Manso? Ingrês. Ingrês. Essa palavra é Jégui Manso. Tem uma manhã. Exatamente, doutor. Essa Jégui Manso não tem estabilidade norte-americana e nem altas tecnologias. Oi. Eu queria falar com o Jégui Manso. Chama ela aí? Hum. E que tu não vem dizer aqui? Ah, você fala direito comigo. Fala direito comigo o quê? Você fica tirando onda seu p*** no p***. Tu parece que tem belante igual a Jégui Manso. Que tu não vai tomar no centro do p***. Sai do telefone e vai chamar o Jégui Manso. Vem e traga mais uns 5 ou 6. Pra andar em Jégui Manso, é? Seu p*** no p***. Mas ela é devagar com as parâne, né? Jégui Manso. Que tu não vai tomar no centro do p***. No centro? É o meu rádio. É muito centro. A hora do moção. O fenômeno está no ar. Ei, tá pensando em viajar? Chama, chama a Guanabara. Essa é potência e lhe leva pros quatro cantos do Brasil. É isso mesmo. Pode escolher o lugar, minha potência. Olha, das principais cidades do Nordeste pra São Paulo, Rio, Brasília, Goiânia, Campinas, Santos, Ribeirão Preto e mais uma ruma de destino que a Guanabara te leva com todo conforto e segurança. E fique tranquilo, minha potência. A frota mais moderna e arrumada do Brasil segue todos os protocolos de saúde. É tudo limpinho, tem alfim gel e o uso da máscara é obrigatório durante toda a viagem. Exatualmente, doutor. garota já a sua passagem através do site aplicativo ou agência Guanabara mais próxima da sua cidade. Verdade. Tá querendo viajar? Vou repetir. Chama, chama Guanabara. Essa é fenômena. Zap Zap do Moção. Chama. Chau, chau, chau. Aqui é a Antônia de Guaianazes. Manda um beijo pra galera aqui da Zona Leste. Beijos. Obrigado pela guincha. Ela que tá mais por fora que latino cantando ópera. Aqui é a Esther de Vitória da Conquista. Manda um alô para a Denise. Ela tem um apelido de chaminé. Um abraço, moção. é a que fuma pouco, fumaçano. Cheiro para a Denise. É a mulher mais séria que defunto maquiado. Isso. Aqui é a Daniela de Salinópolis, Pará. É um prazer ver vocês todo dia. Prazer todo meu. Sua príncia. Falou meu Pará. Obrigante pela audiência. Você é mais linda que um empada de camarão saindo do forno. Isso. Boa tarde, moção. Escuto você todos os dias. É da Coab 3. Ô, coa linda. Coab 3, um cheiro bem grande. Divisa com a Cheque Eslováquia. Ela que é linda até com o fliafo de manga no dente. Pense. E com força mais uma pegadinha. O povo dá um maior valor. Me lembrei da minha prima Kathleen Suenha. Isso. Eu disse, Kathleen, você não é café, mas com você eu perco o sono. Eu falo no café antes de ligar pra acordar um cafezinho maratá. É o melhor que é. Maratá todo dia eu tomo meu cafezinho. Você doido pro café. A pessoa se acorda de manhã e você dá aquele cheirinho de café. E o seu no café maratá é o melhor que há. É maratá. Faz parte da reunião pra acordar pra dar disposição. No dia aqui tem a horinha do cafezinho e a horinha do maratá. Tenha sempre em casa. Viu? Café maratá é o melhor que é. Gostoso. E o trabalho recebendo o povo em casa jogando conversa fora com os amigos. Todo momento pegue maratá. Tem toda a linha completa. Tem tradicional tem superior tem descafeinado por jeito que você quiser. Maratá é o melhor grão selecionado é rigoroso no processo de cultivo e produção. eu só tomo maratá leve pra casa você também café maratá o melhor café que é. Eu vou ligar agora pra Morena eu vou dizer que eu trabalho no SAMU e ela ligou pra eu socorrer ela sabe. Eu sou no SAMU vamos ver se ela está filmando. Alô. Alô eu gostaria de falar com Morena. Quem tá falando? Morena aqui é Jaime aqui do SAMU me diga aí o que que tá acontecendo com a senhora pra gente socorrer a senhora aí agora é? Deus me defenda meu bem ó eu tô ótima chegamos não a gente achou estranho assim uma ligação de urgência chamando até aqui no Zap graças a Deus moça eu tô ótima meu filho graças a Deus graças a Deus graças a Deus mas tá assim que nem a tontura escurecimento de vista eu não tenho nada rapaz eu tô falando que eu tô bem graças a Deus isso foi um trote eu tô ótima não tô dizendo a você que eu tô ótima graças a Deus ô Morena então acho que é porque eu passar por aí vira você aí com falta de sangue muito amarelão sabe aí achar que você era uma defunta né como é que é? não que eu passar aí e confundir com defunto por conta da sua beleza não se não for a sua que é eu graças a Deus eu tô bem graças a Deus então no caso eu vou ligar pra funerária né pra socorrer defunto foi você que tá parecendo com defunto defunto? olha é como que você nem trabalha o sangue é funerária eu vou ligar mais de novo não vou lá eu sou preparando coisa alô eu não ligo mais pra cá não eu ligo pra funerária olha eu vou ligar agora pra central e vou dizer que você está me perturbando tá certo? não tem vergonha não e você não tem não vergonha seu descarado safado fica assustando o povo né olha você já continua perturbando você tá sabendo com quem você tá falando? ah eu vou por você você tá olha eu vou passar pra meu esposo viu ah Maria isso é que é feio mesmo olha eu vou passar você me faça favor eu vou dar parte de você agora viu e pra que você ligou pra mim pelo socorro e eu liguei pra você por acaso seu irresponsável ei peraí irresponsável não olha sujeito safado eu vou dar parte de você vou passar pra meu marido agora mas não é possível que ele seja mais feio que tu vai tomar no fila da e aí a casa é do terror vai desacupar do cono fila da vocês com raiva é que é feio mesmo eu deixei ele falar o que eu deixei ele falar você não ligou pra aqui não você não ligou deixa deixa ô porro feio né porro bruto ai galera acabou por aqui vai embora vai embora vai 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 embora vai 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 Tchau, tchau